Olá, bom dia, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. É isso meus amigos, vamos ficar a festejar com uma história para começar este dia. Este dia fantástico, este dia com calor, sim, porque aqui em Santarém está muito calor. Uma livraria em Santarém que se chama Aqui há Gato, eu sou a Sofia e aqui vamos nós para mais uma história da Bluey, que eu sei que vocês gostam muito, 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 muito de hoje animados. Por isso, Bluey, Escola da Mãe. Vamos ouvir? Vamos lá. Já está a desprevar a nossa loja online, quem quiser, entre em contato connosco. E também quem quiser visitar-nos, também pode. Todos os sábados nós contamos histórias, por aqui. Ah, e subscrevam o nosso canal. Sim, também dá jeito. Dizem que sim, e então a gente também quer, não é verdade? Portanto, subscrevam o nosso canal. Ora bem, Escola da Mãe Bluey. A Bluey e a Mãe estão na sala a brincar com os balões. De repente, a Bingo passa a correr enrolada na toalha com o pai a persegui-la. Oh Bingo, tomaste banho, linda menina, diz a mãe. Sim, mas não lavou os dentes, queixa-se o pai. É a vez da Bluey tomar um banho também. O cheiro já está a chegar aqui, brinca a mãe. Mas a Bluey quer brincar à escola da mãe, com os balões a fazerem de filhos. Os seus nomes são Rajada, Kiwi, Deseja Bem, Bó e Relâmpago. Ah, e então, e quem é aquele? E então aquele quem é? Pergunta a mãe, a apontar para o balão, que está a flutuar no teto. Ah, oh Verdinho, tu és o rebelde, diz a Bluey, enquanto agarra com a garra de um robô. A mãe ainda não esqueceu o banho, pois não. Mas a Bluey dá-lhe um bloco de notas para registrar a sua pontuação, por ser uma boa mãe. Tu não precisas de que alguém te dê pontos pelas tuas qualidades, diz a mãe. Mas quando o Verdinho foge para o teto e a Bluey lhe atira uma almofada, a mãe muda de ideias. Agora é a hora de os filhotes verem um filme. Dois pontos para a Bluey por sugerir que o Verdinho lhe dê a sua mão para não voltar a fugir. Ai, 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 ele é tão difícil de controlar. A mãe dá à Bluey zero pontos, pois, por pôr uma almofada em cima da cabeça do Verdinho. Dois pontos por ralhar ao rajada por ter chamado ao Verdinho cabeça de alho xoxo. Zero pontos por deixar que o Verdinho bata no rajada por vingança. Ai, 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 os filhotes estão a ficar um pouco fora de controle. Que tal irem todos nadar lá adentro na piscina interior? Sugere a mãe. Mas a Bluey tem dificuldade em fazê-los andar pelo corredor. É mesmo muito difícil quando eles não me ouvem. Respira a Bluey. Podes crer que é, concorda a mãe. Talvez a Bluey consiga mostrar-lhe como andar corretamente. Eu vou mostrar-vos uma coisa, filhotes, diz a Bluey. Dê-lhes com um rolo de papel de embrulho. A mãe dá-lhe zero pontos, pois, claro. Pumba, pumba, pumba. Não é assim, não é maneira assim de controlar os filhotes. Pois não, pois, claro que não. Verdinho, tu já tens idade para andar sozinho? Estás a ouvir? Diz a Bluey. O verdinho acha que andar é um bocadinho difícil, explica a mãe. Oh, que disparate por aqui, diz a Bluey. A Bluey põe todos os filhotes na piscina, menos o verdinho. Divirtam-se a nadar, filhotes. Agora tu, verdinho, se eu te deixar ir para a piscina, tu vais portar-te bem? Hum? Pergunta a Bluey. Acho que tu já sabes a resposta, diz a mãe, franzindo da sobrancelha. Mas, além de bater ao verdinho com o rolo, a Bluey não sabe o que fazer. Antes da mãe poder falar, elas ouvem o pai e a bingo a chegar. Eu tenho que classificar um outro aluno. Ele está na escola do pai, explica a mãe, enquanto se esconde no chuveiro. É mesmo pesada esta saca de batatas. É, eu não sou uma saca de batatas. Pois. O pai continuava a tentar que a bingo lave os dentes. Põe-me no chão, grita a bingo a contorcer-se perante a força do pai e fugindo. Ai, 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 que não estou a portar grande coisa. Pois não, pois não, são malandrecos. O pai leva dois pontos por tornar a coisa divertida. Ei! Zero pontos quando ele se distrai e a bingo foge de novo. Ai! E depois, e depois, ganha cinco pontos por lhe fazer cócegas. Ah, larga-me! Eu não quero lavar os dentes. Ai, mas tem de ser. Ai, mas depois o pai para e examina a bingo. Ah, bingo, deve haver uma razão para estares assim tão chatinha, diz o pai. Pensa-se, será que a bingo ainda está com fome? Uma corrida até a cozinha, exclama o pai. Vamos! Oh, olha para isto, olha para isto, suspira a mãe, dando-lhe pontuação máxima. A Blue está impressionadíssima. Talvez ela tenha de tentar outra vez com o verdinho. Pois, a Blue tira o verdinho do cesto com todo o cuidado. Olá, filhote. Eu sei que há uma razão para estar sempre a flutuar, não há? A Blue pensa o que poderá fazer. É assim, é a gente a conversar que a gente encontra uma solução, não é verdade? Talvez o verdinho goste de explorar, mas ele ainda não tem idade para explorar. Para longe, um dia podes flutuar tão alto quanto quiseres. Mas para já, aqui está uma prenda especial para não ires muito longe. A Blue ata um imã ao filho do verdinho para o manter no chão. Ah, boa! Porque a mamãe adora-te bastante, diz a Blue. O que é que a mãe, ao ouvir isto, o que é que a mãe faz? Ah, dá a nota máxima na escola da mãe. Ahá, boa! Finalmente, a Blue salta para a piscina com os filhos para dar o mergulho. E aí, bom trabalho, mãe! Depois do banho, é hora de se secarem. Pronto, meus queridos, já secaram, diz a Blue, dando palmadinhas nos filhos com uma toalha. Ela já está quase a passar na escola da mãe. A Blue quer usar o secador de cabelo e leva os filhos a foar por todo o lado. Mas há um filhote que flutua pela porta fora para uma aventura. Quem é? O verdinho! Ai, ai! Isso quer dizer que eu não passei na escola da mãe, pois não. Bem, sim. Mas não faz mal. Às vezes, todas, reprovamos na escola da mãe. Amanhã, podemos começar de novo, Blue. Diz a mãe. Achas que ele vai ficar bem? Pergunta a Blue. Sim, acho que ele vai ficar muito bem, responde a mãe. Como é que tu sabes isso? Questiona a Blue sem ter certezas. Porque ele tem uma boa mãe. Ah, então sim. Então vai tudo correr bem. Pois vai, filhote. Pois vai. Ora, muito bem. Palamas para a história! E pronto. Por hoje é tudo. Amanhã mais. Beijinhos! Tchau! Até à próxima! Tchau, tchau!